E Big, se liga nessa e me explica, por favor, se numa gota de porra tem mais vida que numa gota de sangue, porque o Drácula não chupa uma pica. Já expliquei, cara, pra vocês. Vamos lá. Conhecem aí. O Drácula, qual é o ponto fraco dele? Além da bala de prata. É o Drácula que não pode tomar bala de prata ou lobisomem? Aí não sei. Mas enfim, o Drácula, além disso, ele não pode tomar sol. Se uma pessoa não tomar sol, o que vai acontecer com essa pessoa? Uma desregulação no cálcio e entre outros minerais aí, outras substâncias do seu corpo. Se o Drácula não tomar sol, ele vai ter que chupar o sangue dos outros, que vai ter vitamina D, pra ele poder absorver a vitamina D e sobreviver. Logo, tomem sol. Gostaram?